E, Tainá, a pergunta que não quer calar, esse foi um mistério aí que o Rafael Mendes fez, ele volta a lutar em 2024 ou não? O que tu pode falar aí? Volta ou não? Cara, assim, se ele vai voltar ou não vai voltar, isso aí eu não posso falar aqui, né? Isso aí vai a decisão dele, mas o que eu digo é que ele tá preparado, assim, pô, ele é um cara que é fora da linha, assim, sabe? Ele voltou, ele tava um tempão sem treinar, desde que ele aposentou, assim, das competições, ele ficou sem treinar, ele ficou focando na academia, em construir a IOJ, e, cara, ele voltou a treinar e, pô, ele treina muito bem com a galera que já tá treinando aí faz muito tempo, né? Então, acho que... Às vezes eu falo assim, pô, mas você tá um tempão sem treinar, daí ele fala, pô, mas eu treino desde que eu era criança, assim, eu tenho experiência, eu sou faixa preta há muito tempo, né? E, realmente, eu entendo esse lado, é o lado da experiência e, cara, ele treina muito bem, assim, ele é um cara muito versátil e tem uma mentalidade muito boa pra treino, um cara muito forte sempre pra categoria e, pô, como fã e como amigo e aluno dele, eu quero ver ele lutar, assim, né? Se acontecer, vai acontecer e tomara que aconteça, mas respeito a decisão dele, um cara que já conquistou muito na carreira do jiu-jitsu e que merece aí tudo de bom e do melhor aí nessa fase que ele tá da vida dele. O que eu conheço, assim, do Rafa, ele sempre falou pouco publicamente, assim, então, quando ele fala é porque, realmente, ele tá com vontade, então, a gente, como fã, espera aí que ele... É, às vezes eu fico, cara, será que a pessoa, depois que aposenta, assim, tipo, não quer mais lutar? Como é que é, né? Como é que é essa sensação? Mas ele e o irmão dele, né, o Rafael e o Guilherme, sempre foram pessoas que nunca deixaram de conquistar dentro do jiu-jitsu. Eles deixaram de conquistar dentro da competição, assim, depois que já chegaram no Hall da Fama, depois que já conquistaram o título mundial, mas, pô, todo ano eles estão conquistando coisas, assim, ou seja, academia, entendeu? Ou estão fazendo curso online, eles estão sempre... sempre na frente, assim, então, acho que isso mantém eles até com essa mentalidade da competição, né? Acho que, muitas vezes, a pessoa, se eu parar de competir e não fazer mais nada, pô, vou ter que voltar a competir, porque é a única coisa que eu sei fazer. Sim. Mas eles, não, eles, cara, eles se aprimorizaram em várias outras áreas, áreas de dar aula, áreas de construir a academia, agora estão montando a segunda, vamos abrir a segunda academia, então, acho que essa mentalidade de sempre estar almejando, assim, sempre estar buscando o próximo nível, ainda estar dentro deles, e eles ainda estão fazendo isso, sabe? Então, às vezes, até vejo no Guilherme que ele não sente essa falta da competição, porque ele está fazendo, está completando esses objetivos em outras áreas, né? Está formando campeão, está trabalhando todo dia ele com a galera que compete toda hora, ele é um cara que gosta muito desse lado da competição, gosta de estar muito envolvido, o Rafael já é um cara que está por fora um pouco das competições, mas está sempre na área do jiu-jitsu, dentro da academia e no business. Agora, acho que motivou ele realmente a treinar por causa do filho dele, né? Então, ele vê o filho dele treinando, talvez isso dê um gás a mais, assim, para ele, talvez, mostrar, né? Como é que é a vida de atleta, como que... como que... o que você faz, né? Para conquistar as coisas assim, que você tem que realmente merecer, e acho que ele está realmente mostrando, tentando mostrar esse filho dele. mais do que pensando em voltar a competir, ele está pensando em mostrar, dar exemplo aí para o filho dele, e para a galera dele, o dia que está nessa caminhada que ele já passou aí. E você, Tainan, vem para mais um Mundial ano que vem, ou não? Ou é uma coisa... Cara, não sei, vamos ver. Cara, eu tenho, na verdade, eu tenho muito ainda para frente, né? Eu gosto muito de lutar, eu gosto muito de estar nesse ambiente, né? O antes da luta, o depois da luta, então, eu sou um cara ainda muito novo, eu tenho 23 anos e, pô, tenho uma carreira aí pela frente, tem muito chão aí para andar, né? Então, vocês vão ver ainda muito mais de mim nos próximos anos aí, eu não me vejo ainda parando, a única coisa que eu vejo no futuro vai ser a minha mudança de foco por alguns anos, assim, focar mais em construir uma família, né? Então, é uma área que eu já planejo em ter, planejo em fazer no futuro, mas não tão cedo. Agora, eu vou focar 100% no meu jitsu, nas coisas que eu posso capitalizar no momento, que eu posso ter controle e daqui a uns anos aí construir uma família, focar no lado do business da academia e aí a gente vai se adaptando aí no decorrer do tempo. Galera, acabei de gravar o meu curso aqui na BGJ Protect. Vários golpes de pescoço, usando muito estrangulamento rodado, muito loop choke, são golas rodadas vindo dos 100kg, vindo do domínio lateral por cima de passagem de guarda, de guarda, de defesa de single leg, de double leg. Então, é muito ataque de pescoço, incluindo defesas desses ataques que eu costumo fazer nos campeonatos. Tô passando todo o meu jogo que eu faço pra vocês conseguirem adicionar no jogo de vocês. Pronto pra galera que quer deixar o seu jiu-jitsu mais agressivo, tudo pra vocês conseguirem acessar lá dentro da plataforma da BGJ Protect. Os!